Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar, os caras de mim riu, ha, e agora eu insulto até o Bruno Martins Ah, vou fingir que nada aconteceu e que todo mundo vem com nós assim, ó Ei família, quem tá vivo vem com nós, aê Caralho certinho, é isso mesmo, seu agulho ficou legal, aê O bagulho ficou legal, e é isso mesmo, e agora que cê vai passar veneno porque cê não manda bem Tocou a campainha do talento, achei que era o Cauã, quando olhei no portão não tinha ninguém Então, cê tá ligado mesmo na verdade, que eu vou te quebrando aqui mostrando habilidade Hoje vai perder, nessa batalha vai morrer, não adianta perder a linha e vir falar de amizade É tudo nosso, cê tá ligado, só que independente eu vou fazendo nó aqui, desenvolvendo Porque cê sabe que do pescoço pra baixo é canela, então vai sobreviver aqui, quem reclamar menos Então cê tá ligado que é assim, falou do poxa crush, eu vou falando e falo vixe Quando cê falou do poxa crush, eu sei que era da sua camisa, depois que eu li que tava escrito Ué, nóis família, vamos pra cima hein, energia pros MC, vamos chegar juntos em seu hip hop galera Uou, 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 uou Eu, um reféu, cê quer mandar isso encarado, mas de fim é seu Pelé, porque seu poeta calado Vai vendo, eu vou dizendo aí, meu truta, essa é a ideia, aqui já não conduta Você tá com a camisa da daia monte aliado Eu não sou um diamante, mas no free sou lapidado Vai vendo, é aqui, eu tô recruto Não é pra te bater no meu braço, eu sou mais bruto Big um diamante, a ideia vai adiante No time do Brasil da rima eu sou coadjuvante Na verdade eu sou centroavante Quando eu bato no otário que ficar na redranca eu vou avante Veja bem tiozinho, ideia é complexa Vamendo parça você nunca vai achar Você quer fazer encalada achando que é bom Mas se você quiser bater comigo, você precisa ser um mais pá E aí, barulho pra cima do Refel Barulho pra cima do Cauã 1x0 Cauã Serta nóis, Chito Sem amizade vagabundo Porque agora você é meu inimigo por 30 segundos Vai vendo, aqui pra plateia é o Refel que virá refém da sua própria ideia Vai vendo bar não é assim que nós faz Vamo andando agora, que aqui é capaz Você cruzou o braço, isso nóis repara Se cruzar os braços que minha rima é um cruzado na sua cara Olha só, assim eu vou dizendo A ideia é louca, aqui eu vou tá tendo Vai vendo Olha só moleque, corte Eu vou rimando aqui, olha só Aqui que eu fode Vai vendo aí parceiro, pode pá como é que faz Suas ideias tá igualzinho, seu boné tudo pra trás E aí, tio Uou, 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 uou É por isso que nessa batalha cê não manda bem Seu boné, sua visão tá pra trás A sua tá também Então, cê tá ligado, sua ideia é morta Além dela tá pra trás, ela tá bem torta Então, cê tá ligado aqui Que eu vou fazendo nesse freestyle E eu vou desenvolvendo free Inimigo 30 segundos, assim que fez A batalha tem 3 altos Se contar de minutos, são 3 Então cê tá ligado mesmo Então eu faço dessa pegada Que agora você faz feio Vou ter que te ensinar porque é 3 Se cê rima ou também rima É o resultado de 1,5 mais 1,5 Então, cê tá ligado mesmo pra contar Cê é tão fraco que usei minha rima até pra te explicar Então cê tá ligado, eu vou no improvisado Nem te explicando um milhão de vezes Cê entende o resultado Uou, 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 uou Terceiro! Terceiro! Vai, vai, que começa! Eu! É terceiro! Solta mais! Na moral, essa batalha você toma um coro Não é diamante, cê tá perdido na corrida do ouro Cê tá ligado mesmo, cê arrasta Hoje cê vai ficar esquecido igual uma família no Alasca Cê tá ligado, truta, olha só, entendeu? Posso ficar esquecido que ainda a minha pega em Deus Você quis explicar e aí ficou feio Esse é o resultado de um MC contra meio Um MC contra meio, na moral Se cê não sabe matemática o meio é fundamental Então eu te falo nessa questão Cê é seleção e transparente porque na sua vida cê é gestão Eu sou em matemática, isso é sincero Porque se um revela MC, MC igual a zero Vai vendo, olha só aqui que a gente fala Ideia muito louca e sua ideia aqui deu para Não, é porque a sua ideia é cômica É MC igual a dois porque é fórmula da bomba atômica E nessa, cê tá ligado, leva um pau de pau E dá essa fórmula na sua mente pra te estourar Tá ligado, bomba atômica explodiu na Inoshima Eu expludo em São Paulo inteira, só come a rima Vai vendo, não é bomba atômica Mas sua ideia no meu fim não parece uma bomba cômica Bomba atômica, você não é peste Cê vai igual Nagasaki, morre no ar porque aqui você só peste Então, cê tá ligado até o fim, me chame de RS Russo Porque eu tenho 10 bomba atômicas em mim Eu te chamo de RS, aqui é a resposta Porque por esse nome eu te chamo de uma bosta Vai vendo, olha só refeiar o seu ideia Vai vendo, cê passou vergonha perante a plateia Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Cauã Refel 2 a 1 Barulho pras rimas do Carnaval